Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Análise de Notícias Internacionais com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia-a-dia. Meu nome é Alexandre Pitoli, com trabalhos técnicos de Luiz Pereira e também Edson Simões, na edição deste domingo, você vai ficar sabendo. Aliados dos Estados Unidos da Ásia juntam forças para confrontar a China. Este é o destaque desta edição do Análise de Notícias Internacionais, que só está começando. Muito bem, lembrando que você pode interagir conosco, né? Fundamental, aliás, que você esteja participando, interagindo, é via chat, é deixando o seu like, o seu joinha e também a sua inscrição no canal Dani em Autoledo. A gente faz esse alerta para você que ainda não se inscreveu, porque no canal Dani em Autoledo, diariamente, tem muita informação para você. Se ainda aparece ali, inscrever-se, está feito o convite, é só você clicar por ali, torne-se um inscrito, uma inscrita em nosso canal e o nosso muito obrigado pela oportunidade de ter você com a gente. Muito bem, vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, deste domingo, aliás, bom final de semana para você. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, né? Vou contar essa história dos aliados dos Estados Unidos na Ásia, que estão juntando forças para confrontar a China. A viagem do secretário de Estado americano, Antony Blinken, para a China no início da semana mostrou claramente que Pequim não tem disposição de abordar nenhum dos temas de segurança nacional que preocupam os Estados Unidos e seus aliados na Ásia. O presidente chinês, Xi Jinping, mandou Antony Blinken de volta para a casa de mãos vazias, recusando-se até mesmo em estabelecer linhas de comunicação entre militares chineses e americanos destinadas essas linhas para as crises. Talvez, Xi Jinping estivesse apenas anuindo as aspirações de Antony Blinken enquanto aguarda visitas de autoridades econômicas mais flexíveis do governo Joe Biden. Mas Blinken não era a única autoridade sênior de segurança nacional dos Estados Unidos na Ásia nesta semana. Enquanto as conversas em Pequim dominavam as manchetes, o conselheiro de segurança nacional americano, o Jake Sullivan, estava em Tóquio, participando de reuniões diplomáticas de alto nível com os maiores parceiros dos Estados Unidos na Ásia. Homólogos de Sullivan, do Japão, das Filipinas e também da Coreia do Sul, se reuniram com autoridades americanas e em agrupamentos distintos entre si. Essas reuniões, no longo prazo, se provarão mais significativas para lidar com a ascensão da China do que a visita de Blinken a Pequim. O comunicado da Casa Branca sobre a viagem de Sullivan não enfatizou a natureza inédita dessa diplomacia furtiva. Pela primeira vez, os conselheiros de segurança nacional do Japão, da República das Filipinas e também dos Estados Unidos se reuniram como um trio. Tratou-se, então, de uma elevação de um novo agrupamento trilateral que os negociadores chamam de Jaropos, combinando os nomes dos três países de maneira similar ao Alcus, no grupo mais formal entre Austrália, Reino Unido e também Estados Unidos. Uma reunião em Tóquio entre os conselheiros de segurança nacional. Repito, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul seria impensável até pouco tempo atrás. Mas o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida e o presidente sul-coreano assumiram riscos políticos significativos no sentido de deixar para trás os ressentimentos históricos e juntar forças para abordar as suas preocupações compartilhadas em relação à agressão regional da China. Ambos os líderes deverão se encontrar juntos com Joe Biden pela primeira vez em Washington ainda este ano. As preocupações que essas importantes nações do Indo-Pacífico têm a respeito da estratégia chinesa não são produto das tentativas de Washington de conter a China, conforme alega Pequim. A principal motivação destes movimentos é, na realidade, o próprio presidente chinês, Xi Jinping. O presidente da China acelerou a expansão militar regional da China e intensificou a beligerância de sua diplomacia do lobo guerreiro e ampliou a coerção econômica por toda a região. Veja, há uma nítida preocupação. Tanto no campo político quanto no campo bélico, há uma preocupação com relação ao avanço da China, em todos os sentidos. Na edição da semana passada aqui, do análise de notícias internacionais, você vai se lembrar que tratávamos da volta dos Estados Unidos para a Unesco, depois de mais uma década de fora da Unesco, para tratar sobre educação, cultura e fim. Por quê? Porque há um avanço da China, um avanço significativo da China, neste setor cultural e também educacional. A preocupação dos americanos, sim, tentaram ocupar lugar novamente. Lugar que eles, em algum momento, optaram por deixar vago. Só estou citando esse assunto da Unesco para a gente tentar entender o tamanho da preocupação dos Estados Unidos em todos os sentidos. Citamos também a preocupação com relação à fabricação de chips, com Taiwan, Coreia do Sul também nessa jogada. E agora, a preocupação com a beligerância, o crescimento desta China, deste Xi Jinping, que aparentemente não está muito preocupado com estas relações diplomáticas. Aliados a isso, um outro assunto importante é China e Putin. Conflito Rússia e Ucrânia e a OTAN, que ao longo da última semana também já se posicionou de maneira preocupante, dizendo, inclusive, que está pronta para defender os seus aliados. Dúvida que eu deixo para você refletir. Será que essa reação, porque já é uma reação, dos Estados Unidos, não chegou tarde demais? É para a gente pensar. Muito bem, este é uma análise de notícias internacionais e, ao longo dos próximos dias, vamos tratar de outros assuntos importantes por aqui. Como o Reino Unido enviou de volta ao Caribe imigrantes com distúrbios mentais. Vamos falar também do líder do grupo Wagner, que disse que recuamos para evitar derramamento de sangue russo. E, ao longo dos próximos dias, vamos falar sobre uma operação da Polícia Federal contra fraude e vistos para os Estados Unidos no Brasil. Este é uma análise de notícias internacionais com os principais destaques da Semana no Mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.